Que lindos! Adoro vê-los dançar, ou, perfeitos, são alguns dos comentários ao vídeo que soma mais de 42 mil visualizações. Recorde-se que os ex-concorrentes da Casa dos Segredos são pais de Guilherme, que completam um ano de vida, no próximo mês de julho, Euro 2020. Rússia soma os primeiros pontos frente à Finlândia. Veja o resumo da partida até Soares Dias se ajulhou contra o racismo no Turquia, país de Galos Euro 2020. Rússia ganha vida e derrota a Finlândia em casa por um a zero. O Festival Internacional de Cinema de Animação volta a anuncia à educação em três países africanos. DGS impõe testes a eventos com mais de dez pessoas. Ameaça de fome paira sobre a Coreia do Norte Metálica e Imagine Dragons confirmados na 14ª edição do Festival Alive. Rui Rio quer testes em casamentos. A pandemia está a evoluir e não podemos relaxar. Tempestade de granizo no entroncamento. Chuva causa inundações em Castro Dari. A pandemia não afetou só a saúde, prejudicou também o exercício da fé. Gémeos idênticos não são afinal tão semelhantes entre si como se imaginava. É absolutamente lindo. Grutas da falésia da ponta da piedade delíciam visitantes Cimeira. Estados Unidos Rússia é das mais tensas de sempre. Cristiana Jesus e Cláudio Alegre fazem dança sensual. Na Praia Euro 2020. Rússia soma os primeiros pontos frente à Finlândia. Veja o resumo da partida até Soares Dias se ajulhou contra o racismo no Turquia. País de Galos Euro 2020. Rússia ganha vida e derrota a Finlândia em casa por um a zero. O Festival Internacional de Cinema de Animação volta a anuncia à educação. Em três países africanos, DGS impõe testes a eventos com mais de dez pessoas. Ameaça de fome paira sobre a Coreia do Norte Metálica e Imagine Dragons confirmados. Na décima quarta edição do Festival Alive Rui Rio quer testes em casamentos. A pandemia está a evoluir e não podemos relaxar. Tempestade de granizo no entroncamento. Chuva causa inundações em Castro Dária. A pandemia não afetou só a saúde. Prejudicou também o exercício da fé. Gêmeos idênticos não são afinal tão semelhantes entre si como se imaginava. É absolutamente lindo. Grutas da falésia da ponta da piedade delíciam visitantes Cimeira. Estados Unidos Rússia é das mais tensas de sempre. Cristiana Jesus e Cláudio Alegre fazem dança sensual. Na praia Euro 2020. Rússia soma os primeiros pontos frente à Finlândia. Veja o resumo da partida. Até Soares Dias se ajulhou contra o racismo no Turquia. País de Galos Euro 2020. Rússia ganha vida e derrota a Finlândia em casa por um a zero. Festival Internacional de Cinema de Animação volta a anecia a educação. Em três países africanos, DGS impõe testes a eventos com mais de dez pessoas. Ameaça de fome paira sobre a Coreia do Norte Metálica. Imagine Dragons confirmados na 14ª edição do Festival Alive. Rui Rio quer testes em casamentos. A pandemia está a evoluir e não podemos relaxar. Tempestade de granizo no entroncamento. Chuva causa inundações em Castro. Daria a pandemia não afetou só a saúde. Prejudicou também o exercício da fé. Gêmeos idênticos não são afinal tão semelhantes entre si como se imaginava. É absolutamente lindo. Grutas da Falésia da Ponta da Piedade delíciam visitantes Cimeira e Estados Unidos. Rússia é das mais tensas de sempre. Cristiana Jesus e Cláudio Alegre fazem dança sensual na praia. Rússia é das mais tensas de sempre. Rússia é das mais tensas de sempre. Rússia é das mais tensas de sempre.